Receba agora, a Palavra de Deus Vamos entrar na Palavra, no livro de Gálatas Gálatas, capítulo 6, no nome de Jesus de Nazaré Em versículo 8, depois nós vamos lá para Provérbios Gálatas, capítulo 6, verso 8 Acharam? Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura nas mãos de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura nas mãos de Deus E vai Vamos fazer bem bonito, vamos lá Segura nas mãos de Deus Segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustenta Não tema, segue adiante Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus Então diz assim a Palavra No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8 Porque O que semeia Na sua carne Da carne Seifará A corrupção Mas o que semeia No Espírito Do Espírito seifará A vida eterna Repetindo Porque O que semeia Na sua carne Da carne Seifará A corrupção Aquele que planta A carne A carne Colherá Aquele que trabalha Que age Que tudo Que planta O que plantou Da maneira que plantou Vai colher Vai viver Vamos dar Ouvido E atenção A Palavra de Deus Diz o Senhor Passa os céus Passa a terra Vamos lá Mas A Palavra de Deus Não passa Passa tudo Gente E olha Que passa mesmo Mas a Palavra de Deus Ela é verdadeira Não passa Tudo Que vemos Hoje A pessoa A fazer Plantar Pode ter certeza Que o que ela está fazendo Ela vai colher Tudo mesmo Se inclinou Para a carne Está escrito aqui Corrupção Vai colher Vai ter sofrimento A corrupção É o sofrimento Pastor O Senhor está dizendo Que o que eu fiz ontem Que não é nada bom Ou o que fizeram A pessoa fez comigo Vai acontecer Alguma coisa De ruim No passado No futuro dela Me lhe dizendo Vai acontecer Se não houver Arrependimento Infelizmente Nós vamos ver No livro de Salmo Diz o Senhor Com os teus olhos Contemplará o Salmo 91 Com os teus olhos Tu contemplarás A queda do ímpio Quem é o ímpio? O ímpio É aquele que despreza As coisas sagradas Não tem um credo religioso Ele vê o que é sagrado O que é santo Ah Não dá a mínima Então Deus diz Você desprezou O que você está fazendo Cedo ou mais tarde Você vai viver isso O próprio Cristo Jesus Cristo Ele disse Quem fere com a espada Com a espada Será ferido O mesmo mal Com a mesma medida Que você mede Vai ser medido Para você E não estamos falando Da lei mosaica Não Olho por olho Dente por dente Estamos falando aqui Do favor e merecido A graça Do mesmo jeito Ainda bem Que essa mensagem Minha aqui Está sendo gravada Vai passar pelo Brasil Todo E muitos Centenas Milhares Que me assistem Pessoas Que fizeram E estão fazendo Coisas Pessoas que já tiveram Conosco Nosso meio Pessoas que são Da igreja da graça Ou de outro ministério Que parem Agora Porque o que estão Fazendo Que não condiz Com a palavra De Deus Colherão Penosos frutos A coisa Vai ficar feia Mas você sabe Que tem gente Que não dá Mínima para isso Não é? É que nada Isso aí é Conversa para boi dormir Eu não acredito Nisso Está querendo Me causar Pavor Susto Não, não Não precisamos disso Ele diz Você se inclina Para a carne Não espere Coisa boa Não espere Eu estava aqui No outro culto E eu fiquei aqui Pensando o seguinte Tem gente Que tem uma oportunidade Grande Que Deus dá Você vem na igreja Deus te ama Traz você na igreja Você ouve a palavra Tem a oportunidade O privilégio De estar dentro De uma igreja Como essa Faz-se a oração A pessoa tem a oportunidade De participar Daquela oração Até Do jeito Que nós aqui Ensinamos Não tem dificuldade Da pessoa orar Porque orar É falar com Deus Falar Conversar com Deus Então você conversa Com Ele A pessoa A pessoa na sua casa Ela conversa De futebol Política Do tempo Da dívida Se comprou Se está devendo Conversa de tudo Tem assunto para tudo Por que ela não vai ter Conversa com Deus? Ela tem que conversar Se for reunião Se for reunião da família Ela ore Fale com Deus Meu Deus Eu preciso Do Senhor Sem ti Nada sou Minha casa Precisa Meu Deus Eu vou aproveitar O momento Que eu estou aqui Agora Na igreja E eu tenho Um familiar Meu primo Meu tio Meu pai Minha irmã Meu irmão Que está preso Está doente Eu estou endividado Eu já mandei currículo Para tudo quanto é lugar Eu não consegui Eu vejo que o Senhor Que está acima Das nossas cabeças O Senhor é supremo Poderoso Me ajude Puxa vida Ninguém pode me ajudar Todas as portas Estão fechadas Para mim Mas eu ouvi falar Do Senhor Que o Senhor Abre portas Eu só poderia Se abrir Conversar com Deus Mas não Ela tem oportunidade Ao contrário Ela joga fora Aquela oportunidade De estar na igreja De orar De ouvir a palavra Aí amanhã O amanhã vem Depois o outro Amanhã e o outro E ela diz Minha vida Não sai da pior Mas por que não? Eu pergunto Por que que a sua vida Não sai da pior? Por que que as nossas vidas Não saem da pior? Será que você Não plantou Alguma coisa ontem E não houve arrependimento E você está colhendo O que você plantou? O que diz a palavra? Vamos ver de novo? Mas o que semeia No Espírito No entendimento Da palavra Segundo Deus De acordo Com a direção Do Espírito de Deus Com a direção Dele Sem fará Colherá Vida E vida Eterna Você vai colher Coisa boa Inclusive A salvação Vida eterna Se o Espírito De Deus Te dirige Ele te orienta Você deixa Ele estar à frente Te guiando Você não só Colherá vida Mas vida eterna E não erra o caminho Veja bem o que eu disse Aqui hoje Vamos lá para Provérbios Bem conhecido Provérbios 14 É uma passagem Já bem conhecida Mas nós vamos ver O 14 12 E o versículo 13 Provérbios Capítulo 14 A decisão De ser feliz Ou de ser infeliz De quem é? É de Deus Não? Ou é nosso? A decisão De ser feliz É nossa Olha para mim Eu tenho falado Isso aqui Há um demônio Chamado casta Isso aqui eu já falei Alguém já ouviu aí Há um demônio Chamado casta Esse demônio Diz a palavra Que só sai Através da força Que tem o jejum E oração Como é que é? Só sai Através da força Do jejum E da oração Então eu aprendi Que eu tenho que orar Eu tenho que jejuar Ah eu não sei jejuar Eu não sei orar Então eu vou procurar saber Tem que ter um interesse Então eu vou lá E procuro saber O que é a oração O que é o jejum Como orar E como jejuar Opa aprendi Este mal Ele só sai A partir do momento Em que eu faço O jejum E eu faço A oração Então isso quer dizer Que eu sei O caminho Eu sei o caminho Para poder Sair desse problema Mas Mas Eu não trilho Esse caminho Eu tento Outro Ou eu vou Por um caminho Que eu acho Que é mais fácil Amigo O que é isso? Tolice Burrice Estupidez Ignorância Demônio O que é? Você sabe Que o caminho É este aqui E você trilha Outro Como é que funciona isso? Aí diz aqui a palavra Há caminho Que ao homem Parece direito Tem coisa que nós fazemos Que nós achamos Que é direito Que é boa Que é correto Não, eu sei o que eu estou fazendo Eu vejo que vai dar certo Tem caminho Que eu acho Que você acha Que é correto Que é direito fazer Que é direito ir Que é direito falar Que é direito comprar Se voltarmos para Gálatas Ele diz O que se inclina Para a carne Não vai ter boa coisa Um exemplo O pastor está em cima do altar Vocês estão nas poltronas da igreja Você está prestando atenção? Eu estou falando Que existe um caminho Que nós trilhamos Quando você não dá atenção ao pastor Isso tem nome Ou nomes Primeiro Falta de respeito Você tem que respeitar o pastor Respeitar o culto Respeitar a palavra Mas você Acha que não tem que respeitar Você segue outro caminho Então para você fazer Fazer você entender Você acha que Não tem que respeitar Não tem que ouvir Então você já está tomando Um outro caminho Onde você acha Que você vai parar Com esse Seu parecer Esse seu entendimento No outro culto Eu disse Vamos fechar os olhos Vamos aproveitar E vamos orar Bem, tem gente Que tem pessoa na cadeia Gente em casa doente Pessoa está desempregada Pessoa tem uma dor Pessoa tem uma doença Pessoa tem vários tipos De problema Dentro de casa Ou com ela Vamos orar? A oração é uma chave É o meio de nós Falarmos com Deus A igreja todinha está orando Todinha 100% 99,99 Mais um pontinho 99 Aquela pessoa Ela não ora Você está tomando Um caminho Que você acha Que é um caminho direito Que esse caminho Que você está tomando Que é o caminho Que vai te ajudar Observe bem Veja a sua volta A igreja toda Está orando Você é o único Que não está A igreja toda Está prestando atenção A igreja toda Tem sede De viver a palavra A igreja toda Quer mudar Você diz Não Não é bem por aí Você é o único Que está tomando Um caminho Que parece ser direito Mas o fim Dele São os Aí vem o plural São os Caminhos Da morte Um Que você toma A decisão Que vai te levar A vários caminhos De dores De sofrimento Uma coisa Que você faz Uma inclinação A carne Uma decisão Que você acha Até que é direito Que vai fazer Não só você Outros tantos Sofrerem Uma decisão De uma mãe Uma decisão De um pai A decisão De um filho Decisão De um marido De uma esposa De um avô Entende? Uma vez No Rio de Janeiro Estava trabalhando Lá na Barra da Tijuca Eu estava sentado Lá Lendo jornal Estava trabalhando Trabalho bom Sentado Na poltrona Lendo jornal Aí o elevador Desceu do prédio Um senhor De idade Bem idoso O elevador Abriu Estava ele A filha dele Digo filha Porque depois A filha Disse Papai E ela casada Com certeza Que ela deve ter Levado o pai Para morar junto Ou que estivesse Morando ali no prédio Mas estava ali O senhor De idade A filha já Com o neto E o gel O homem saiu Do elevador De pressa Nisso que ele saiu Correndo Estava um sol Bem daqueles Do Rio de Janeiro E a porta de vidro Não tinha aquela faixa Para dizer que tem Uma porta ali E o sol Batendo na porta de vidro Então dá a entender Que não tem nada Aquele senhor De idade Naquela decisão De sair correndo Foi Mas só deu uma Com a cabeça A testa Na porta A porta Uou Uou E ele bateu Voltou na hora Aquele homem Chegou a voltar Uns 3, 4 metros Atrás E ele ficou Zonzo A filha Papai Eu olhei aqui Eu falei Esse homem é doido De fazer isso Sair correndo E não ver Que tem uma porta Aqui Eu olhei bem Olhei bem Assim para a porta Eu falei É o sol A luminosidade Do dia Não está deixando Mostrar que tem Uma porta ali A claridade Pessoas que tomam Decisões Que acham Correto de tomar Vai com tudo Encontra a porta Fechada E vão dar Com a cara na porta Mas vamos dizer Que aquele senhor ali Já idoso Com aquela pancada Na porta Venha causar Um problema No cérebro A ele Causar o problema Diretamente ao cérebro Mas a filha Vai ficar Preocupada Porque Vai estar no hospital O neto vai dizer Mamãe Cadê o vovô? O vovô está no hospital Já não vai brincar mais O gerro Ai por que Que eu não ajudei Eu deixei o seu pai Fazer isso E a esposa dele Se está viva Vai dizer o quê? Minha filha Por que você não Olhou o teu pai? Agora ele está assim E vai começar A vir os problemas As dores Sofrimentos De todos os lados Bem Se ele está Com problema Vai para o hospital Se vai para o hospital Vamos gastar um pouquinho E gasta com isso E gasta com aquilo E gasta com aquilo outro Por causa de uma decisãozinha E você não vê Que a porta está fechada Muitos têm feito isso E essa decisão Olha o que causa Treze Quatorze e treze Até no riso Até no riso Terá dor o coração A decisão O caminho E você está lá Está rindo Mas o coração Vai doer Sabe aquele riso falso? Está rindo Mas está doendo A coisa está triste E não dá para rir Você está rindo Até para tapar alguma coisa No riso No riso O coração vai doer Diz mais E o fim da alegria É tristeza Loucura gente Se todas as pessoas Que se inclinam Para uma coisa Que ela até acha Que é boa Acha que vai dar certo Se ela examinar-se primeiro Se ela examinasse Ela não faria A sua alegria Virar tristeza Aí eu comentei Um caso aqui Que até falei Um tempo atrás Umas duas semanas No dia que eu cheguei Aqui em Campinas Eu mal pus o pé Aqui em cima do altar Mal pus o pé Em cima do altar Mal pus o pé Em cima do altar Teve casos Aqui na cidade De Campinas Tem um caso Que eu não esqueço Que eu mal pus o pé Em cima do altar Desta casa Há seis anos atrás Mal segurei O microfone Mal cantei Uma música Mal comecei A pregação Eu me lembro De uma pessoa Que ela não Não me aceitou Se simpatizou Com a minha pessoa Ela olhou E falou Eu não gostei Desse pastor Eu mal peguei No microfone Mal subi no altar Mal tudo E essa pessoa Tomou uma decisão De não ficar Na igreja Mas ela tinha Um parente Dentro da igreja Que fazia obra E no que ela Tomou a decisão De sair da igreja Levou o parente Que fazia obra Mas o parente Depois que saiu Da igreja Foi para o mundo Alegria Que o final dela Se transforma Em tristeza Jesus diz Que uma alma Vale mais Do que todo Tesouro Da face Da terra E ai daquele Que faz tropeçar Um Dos meus Pequeninos Uma decisão Que pode se transformar Que na hora Você vê o momento É a alegria Você te sorri Mas vai vir Uma dor forte No coração Profunda A pessoa pode falar É, mas eu não estou Nem aí Você não está aí Agora Mas depois A sua alegria Se transforma Em uma tristeza Muito grande Muito grande Eu dei o exemplo Aqui Você desce A José Paulino E pega aqui A 13 de Maio Que é a rua Aqui do comércio Onde tem bastante loja Não só Aqui mais Aqui mais tem Que é um calçadão Você pega Aqui a 13 de Maio E você tem 50 reais No bolso E com 50 reais Você pode comprar Alguma coisa Dependendo da loja Mas ai você Entra numa loja Que algo te chama Atenção E mexe com você E você Põe a mão no bolso E só tem 50 reais Você diz Bem, os 50 não dá Para eu comprar Mas eu tenho o cartão Vou passar o cartão Que eu quero ter Esse negócio E você compra lá Mil e quinhentos Dois mil reais Dividido até em 12 vezes Você diz 12 vezes Dá para eu pagar No dia da fatura Vem A conta E você não percebe Que a sua atitude Agora Causou Um problema sério Você já havia comprado Outras coisas Num cartão E essa agora Mais Somou E está Além Daquilo que você Pode fazer Mas quando você Compra Causa o quê? Vamos lá igreja Alegria Você comprou Levou para casa Olha aí Só gostou? Comprei Agora vai ficar aqui em casa Na hora Alegria Depois Quando a fatura Vier Que você não percebeu E você comprou Uma E comprou outra Porque é fácil Comprar no cartão Até Os especialistas Os economistas Falam Se você puder Comprar vista Comprar vista Você pode até Comprar no cartão Mas cuidado Cuidado Você tem que saber Mas a pessoa Ela diz Eu só vou pagar Em duas vezes Vou pagar em 24 vezes Vou pagar em 6 vezes Vai comprando E vai comprando No dia Lá da fatura Quando eu venho Você diz O que é isso aí? A alegria Ela vai embora Na hora Porque ele não vem picado Ou vem picado? Não vem Você vai pagar Parcelado Mas no dia da fatura Porque você comprou aquele Você vai pagar 35 O outro Que veio também No dia da fatura Vai pagar Mais 72 O outro Você tem alguma coisa Você diz Não É possível Mas cadê o sorriso? Acabou? Acabou a alegria? Não, mas Mas Como é que eu vou pagar isso? Ah, eu não vou pagar não Meu nome vai ficar sujo E eu não pago Mas não pode Sorria, meu bem Quando a fatura vier Você sorria Não, mas nessa hora Não dá Dor no coração Mas por que você fez isso? Pastor Eu fui lá e tomei uma decisão Sim, como aquele senhor Que saiu do elevador Saiu correndo Amigo, você não está vendo A porta? Eu não vi a porta fechada Mas é assim que acontece Muita gente sai Não quer saber E não vê que a porta está fechada Mas por que isso? Porque se inclina para cá Dá ouvido Eu sempre gostei de falar Uma frase aqui Há pessoas que o diabo Não tem dificuldade com ela Isso é para mexer com a igreja Isto é para mexer com a igreja Tem gente que o diabo Não tem dificuldade Não tem mesmo Isso aqui eu falo com toda a força Já tem outros Que o diabo para poder Atormentar Perturbar Ganhar a pessoa Meu irmão O diabo passa um apertado Que a pessoa é crente no duro Ela é terrível na fé O diabo pega Vem Apronta Investe pesado Paga O demônio passa dia e noite Noite e dia Meses Anos Para tentar Ganhar um fio de cabelo Daquela pessoa Um fiozinho Uma gripezinha Um resfriadinho Para ela falar assim Eu acho que eu estou Não está amarrado Em nome de Jesus O demônio não tem o prazer Ele não consegue Ele diz Quase que ela fala Eu estou ruim Estou gripado Estou resfriado Eu acho que eu vou ficar de cama O demônio diz Eu tento de tudo Para ela confessar Um fracassozinho Já tem outros Que misericórdia Basta acontecer alguma coisa É na hora É um cuspe E não é falta de mensagem não Não é falta de mensagem Não é falta de ensinamento A vida E a morte Estão aonde? No poder da língua Tiago 3 Isso é provérbios 18, 20 e 21 Mas Tiago 3 diz A língua É um órgão pequenino do corpo Com ela você bendiz a Deus Ou amaldiçoa o próximo Veja com grande um navio Mas dirigido por um pequeno leme Veja como uma pequena fagulha Incendeia um grande bosque Não é falta de mensagem Não é falta de orientação É a inclinação Para a carne Para as coisas Que você não mede Você não para Você não examina E sai fazendo Quem é da carne Se inclina para as coisas da carne Aí eu comentei Que hoje o caso antigo Da mulher lá na Bahia Que disse para o marido Que ficou chateado Que não tinha emprego Que não arrumava emprego Vou arrumar outro homem Para sustentar A mim e os meus filhos Mas por que Que ela falou isso? Provavelmente Que já estivesse olhando Para outro homem Provavelmente Que já estivesse olhando Para outra família Porque a boca Só fala Que o coração está cheio É que eu vou chegar aqui Perto da minha mulher Numa discussão Ah, você está me enchendo a paciência Vou arrumar uma mulher Melhor do que você Ela vai dizer Peraí, você falou isso Porque você já está com a boca O coração já está cheio Você já está com isso no coração Não é de agora, meu amigo Você já está com isso no coração Não é de agora A coisa não saiu aqui Do nada assim Olá Não sai do nada assim A boca só fala Que o coração está cheio Mas por que que falou? Porque ele já vem se inclinando Já vem se inclinando Para a carne E o diabo só está ali, olha Vai se inclinando Se inclinando E vai tomando decisões Tais decisões Que é do Espírito Não causam problema Vou fechar Vou fechar Decisões do Espírito Não causam esfriamento de fé Aleluia Decisões do Espírito Santo Não leva você para o inferno Você leu comigo lá em Gálatas? Decisões do Espírito Decisões A inclinação para o Espírito Faz você ter vida E vida eterna Decisões tomadas Dirigidas pelo Espírito de Deus Nunca vai levar você a problema algum Ao contrário Vai resolver problemas É diferente Eu não tenho que pegar Não, está escrito aqui em Provérbio Eu vou ter uma dor profunda Essa minha decisão Esse caminho que eu estou trilhando Que eu acho que é bom Diz aqui Até no riso Terá dor no coração Você olha para a pessoa Ela está lá para você Não Eu estou bem Está doendo aqui dentro Há, há Do verbo Há pessoas que dizem para você assim Não, estou muito bem Está bem nada Está bem nada Se você forçar um pouquinho a barra Você vai ver a pessoa vai chorar na sua frente Não é verdade? Vai chorar Se você forçar um pouquinho a barra Lembra aquela moça lá em Minas Gerais? Falei, irmã Você está com um problema no casamento? Falei, não O pastor está amarrado Não, falei Problema no casamento Falei, irmã Você está com um problema Não, está amarrado No nome de Jesus Falei, irmã Sou seu pastor Pode falar comigo Está aqui Minha esposa Eu vou te ajudar Minha esposa Vamos te ajudar Não, está amarrado No nome de Jesus Não tenho nada não Falei, irmã Está estampado no seu rosto Você está com um problema sério Como homem de Deus Eu estou vendo Deus está me mostrando Não, está amarrado Só está vendo coisa Sim, estou vendo É o que tem que ser visto Não, está amarrado no Jesus Quando você vê a pessoa Isso aqui é bom até falar Que quando você vê uma pessoa Ficar desse jeito Você vai dizer Está escondendo alguma coisa Porque o verdadeiro Sempre se abre Então, está amarrado no Jesus No Jesus E eu falei Não, irmã Eu olhei bem para ela Forcei a barra um pouquinho Falei, irmã Em nome de Jesus Cristo Você está com um problema E eu acho que era um casamento E eu tinha Eu não sei se eu tinha feito O casamento dela Eu sei que o marido dela É aquele melequente Que depois não sei o quê Não sei o quê Aí Correio Correio Quando eu forcei a barra Um pouquinho A menina falou assim Eu falei Irmã, você está com um problema Ela falou Ah, pastor Eu estou E saiu correndo para o banheiro Falei, Ana Paula Corre lá e ajuda essa irmã Ficou trancada no banheiro Chorando Chorando Falei, volta aqui Quando voltou Ela falou Tinha uns três meses de casado Marido batia nela Deixava passar fome Mas era um sofrimento Cuidado Tem coisa que a gente faz Que não é para o nosso bem Até parece boa Parece que vai ser bom Mas vai ser para a destruição Vamos vigiar Deus fala com a gente aqui Não se incline para certas coisas Que você não está analisando Segundo o que eu preguei Nos outros cultos Mais uma vez Sobre este altar Diante de todos que me assistem Em todos os lugares desse país Não devemos fazer Absolutamente Nada 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 Fora Do que está escrito Na palavra de Deus Fora Da ajuda Do Espírito Santo Nada Pastor Mas eu acho que nós temos Nada Meu irmão Nada Não faça nada 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 Se você quiser Eu abro até uns lequezinhos aqui Mas não estou pregando para criança Nada Não fale Não pense Não compre Não beije Mas nem um beijo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Um beijo Não Não achei que você tinha que beijar desse jeito aí Nem antes Nem depois Nem ir Nem entrar Nem fazer Ah Mas também não pode tudo Assim Não Não é questão que não pode tudo É que Deus Ele ama todos nós E Ele diz Não faça porque Isso que você está pretendendo fazer Vai te causar uma alegria Momentânea E amanhã você vai chorar muito Vai chorar muito É mil maravilhas Quando você faz Você compra algo Você leva para casa Puxa vida Olha aí Mamãe e papai Trouxe Vê só Gostou? É nosso agora Vai desá Vai Pula Quebra Liga Corre Serra Pinta Parafusa Faz o que você quiser É nosso Lembra desse barulho? Por as igrejas que eu já passei O povo já aprendeu Aqui também Mas esse barulho Ele é Inconfundível Ele é Conhecido por muita gente Vou falar uma coisa para vocês Eu só conheço Porque eu já ouvi Mas na minha casa Graças a Deus não Mas lá atrás Na época lá Neuzinha Feliciano Correia Eu ouvi muito esse barulho Engraçado O danado não vai nem mais Nem menos A quantidade Parece que eles Parece que eles aprendem A fazer Não é? Mas um pouquinho mais Para ver se desengonça Não Não vai Essas palmas São de que? Vamos lá Para todo mundo No Brasil todo Ouvir É de que? É porque vocês Estão acostumados Você conhece Não é? São palmas De cobrança Engraçado A casa está fechada O cidadão Bate desse jeito A pessoa já diz logo Fecha a janela Abaixa Manda esse cachorro Cala a boca Mas se você não tivesse tomado A decisão Que tomou O moço vai lá E ó Né? Você diria o quê? Opa Pois não? Eu vim aqui cobrar A cortina A rede A panela Não sei quem Amigo Você bateu na casa? Errado Não Mas aqui não é o número 56? Aqui não é o número 69? Amigo Eu acho que você está lendo errado É 96 Não é o 59? Isso que você errou Acho que o número caiu aí Tombou o negócio O vídeo 6 Não é o 9? Tombou aí Aqui é o 59 Não é o 56 Ao contrário Não é para mentir Mas é que caiu mesmo Não Você está na casa errada Amigo Eu não tomei essa decisão Para você ficar batendo Na minha porta E ficar cobrando A não ser que sim Hoje é o dia de pagar Está aqui Não que você fique batendo Batendo E eu vou ficar me escondendo Eu não tomei essa decisão De ter que me esconder Cadê o câmera 2? Põe aqui em mim de novo Põe o câmera 2 aqui Não, mas é verdade Você que me assiste Em qualquer lugar Principalmente em Campinas Por que você está se escondendo Do pastor da fé? Por que você se esconde? Por que você não vem Na minha igreja? A Bíblia Sagrada diz A ninguém devais coisa alguma Eu não te devo Nem o amor Porque eu oro por ti Peço a Deus Faço coisa por você Que você não está fazendo Por mim E nem por Cristo Decisões que nós tomamos Quem sabe você tomou Uma decisão Que parecia ser boa Mas diz a Bíblia Que a alegria Vai se transformar Em muita tristeza Fique de pé, Cristo Vamos fugir Desse laço Do diabo, pessoal Em nome de Jesus Você pode estar sorrindo agora Mas vai se transformar Em uma tristeza Muito terrível Mas por que? Inclinação Mas quem se inclina Para a carne Na igreja? Não tem jeito Diz a Bíblia Vai colher corrupção Sofrimento Corrupção é sofrimento Não, não Eu quero colher alegria Quero colher vida E vida com Jesus Nós estamos diante do Senhor Eu dei a tua palavra Eles ouviram Eles receberam Meu Deus Olha para nós Aqui agora Olha para nós Nós precisamos do Senhor Sentir nada Sentir nada Somos Sentir nada Podemos fazer O Senhor É o nosso Tudo O Senhor É o nosso Deus O Senhor É aquele Que é um Deus De compaixão De misericórdia O Senhor É o Deus Que levanta O Deus Que opera O Senhor É o Deus Que trabalha O Senhor É o Deus Ó Pai Que faz maravilhas Ah Deus forte A tua palavra Diz que todas as coisas São possíveis Para aquele que crê Nós acreditamos Confiamos no Senhor Está escrito na tua palavra Para confiar em ti E nós confiamos no Senhor Esta igreja está confiando Esta igreja está crendo Ó Jesus eterno Jesus lindo Jesus maravilhoso Vem agir Vem operar Na vida desta pessoa Que agora Pai Pai Ela não abandonou Ela não está se inclinando Para a carne Ela não está se inclinando A tomar uma decisão Que olhando assim Parece até boa Mas a tua palavra Diz bem claro Olha o coração Vai doer Vai doer forte Vai doer muito forte Essa alegria Que você está tendo Vai se transformar Em tristeza Ninguém aqui Meu Pai Quer viver isso Ninguém aqui Meu Pai Quer viver este laço Nós queremos Meu Deus Viver com uma alegria Longânima Para sempre Meu Deus Ajuda-nos Por isso eu pedi Ao Senhor Quando aqui cheguei Pai Segura em nossas mãos Ajuda-nos Ó Deus Somos pequeninos Somos precisados Do Senhor Nós precisamos Do teu socorro Nós precisamos Da tua ajuda Vem 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 Espírito Santo Vem Espírito de Deus Pai Manda os teus anjos Para ajudar Esta pessoa Ela não quer Ficar triste Meu Deus Ela não quer Ficar triste Com o irmão Dela Ela não quer Ficar triste Meu Pai Com a filha Com o filho Este homem Não quer Ficar triste Decepcionado Com os seus Trato Mas tem gente Dizendo Meu Deus Se a minha casa A minha família Está Meu Pai Desorganizada Está numa bagunça E se eu tenho culpa Oh meu Deus Se eu estou sentindo dor Oh Deus Se eu estou vivendo A tristeza Se a culpa Foi minha Se eu me inclinei Para a carne Eu corri Me apressei Em fazer o que não devia Me perdoa Senhor Me perdoa Me livra Dessa Meu Pai Livra-me Oh Deus Desse engano Me perdoa Senhor Diz na sua palavra Que se confessarmos Os nossos pecados O Senhor É fiel E justo Para perdoar E purificar De toda injustiça Então perdoa Esta pessoa Agora Meu Pai Tira este Tira Meu Pai A casa dele Dela Meu Deus Eterno Desse sofrimento Desse problema Deixa essa pessoa Viver alegria Meu irmão Meu irmão Deus quer que você Sorria Deus quer que você Viva a alegria Deus quer que você Viva a alegria Dele Deus quer que a sua Casa seja feliz E não seja Algo momentâneo Correndo depressa Mas algo Para sempre Oh Deus Forte Deus maravilhoso Vem mudar A nossa sorte Esta pessoa Que está me assistindo Meu Pai Que está orando Dizendo Meu Deus Deus Eu não quero Que a minha alegria Se transforme Em tristeza Se eu tomei Um caminho errado Eu falei Eu fiz O que não devia Deus Ele perdoa Meu irmão Deus perdoa Meu irmão Saia deste laço Diga pra ele Meu Deus Me ajuda Segure minhas mãos Me perdoa Eu não quero perder Jesus A alegria Eu não quero perder A benção A benção Muita vida Pai Pai O Senhor Nos ensina Que a oração É importante É o meio De conversarmos Com o Senhor E tem pessoas Aqui Meu Pai Minuciosamente Conversando Contigo Meu Deus Do que ela fez Ou deixou De fazer E ela quer Uma mudança E o Senhor E o Senhor É Deus Para fazer Essa mudança Esta transformação Eu invoco Meu Deus A tua compaixão Eu invoco Meu Deus A tua compaixão Esta misericórdia Que a tua palavra Livra nos fala Meu Deus Livra Senhor Esta igreja Livra Meu Pai Esta pessoa Livra A casa dele Ah Jesus Olha o filho O filho Tem causado Tristeza Decepções Meu Deus O marido Tem causado Tristeza Decepções A esposa A mesma coisa Meu Deus A miséria Está batendo Nesta porta Meu Deus Aquele Que está No cássere Ah Deus Querido Esta mãe Não queria Ver um filho Preso Ah Deus Eterno Pai Ficou muito triste Abatido Meu Deus Eterno Tira Senhor Tira Essa tristeza Mova o coração Daquela pessoa Que está No cássere Mova o coração Daquele Que está Em qualquer lugar Vivendo Uma vida Errata Meu Deus Tira Nós levantamos Agora Esta oração Este clamor A ti Meu Deus Tira Aquela pessoa Jesus Daquele sofrimento Faz a obra Meu Pai Na vida Daquele rapaz Daquela moça Ah Meu Deus Ela vive A prostituição Vive as drogas Meu Deus Só chega em casa A tarde da noite Meu Deus Faça ela Ter uma mudança Uma transformação Muda a vida dela Faz ela Jesus Ter alguém Que ela possa Constituir uma família A normalidade A normalidade Meu Deus Da humanidade Senhor O ciclo de vida Meu Deus Eterno A natureza humana Meu Deus Deus querido É o rapaz Alguém da casa Que não quer ser mais homem Aquela moça Não quer ser mais mulher O demônio Está pondo na cabeça Daquela pessoa Para mudar de sexo Oh Deus Faça algo Manda a tua glória Os teus anjos O teu poder Com espada Desembanhada Com espada De fogo Para quebrar Para cortar Toda mentira Meu Deus Investimento Do diabo Ore comigo Igreja Ore comigo Em o nome De Jesus Cristo Meu Pai Abençoe Todos que estão Assistindo Meu Deus Por um DVD Na internet Pelo IGD Meu Pai Eterno Pela Hit Que o Senhor Te abençoe Para eles Assim eu te abençoe Sou meu irmão Telespectador Em o nome De Jesus De Nazaré